O gerador de milagres, o gerador de milagres Bom dia! Você pode levantar as suas mãos para os céus, porque eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. O favor do Deus eterno, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sobre você. Que hoje a mão do Senhor te alcance mais uma vez. Que o seu favor e a sua misericórdia te envolvam e que você seja renovado em Cristo Jesus para viver as promessas dele sobre você. Gerando o seu milagre, alcançando o impossível, alcançando o sobrenatural, você chegará do outro lado. O seu testemunho vai impactar a vida de muitas pessoas e o nome do Senhor será exaltado através da tua vida. Eu te abençoo essa manhã e eu declaro que tudo aquilo que você tem colocado aos pés da cruz, Deus já está respondendo para você. Hoje é terça-feira, 25 de abril de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E na campanha Gerando o Meu Milagre, dia 30 será o nosso encerramento. E eu vou subir a um dos montes mais altos do Brasil. E eu vou invocar o nome do Senhor naquele lugar pela tua vida. Eu vou levar o teu pedido lá em cima. E num ato profético que nós faremos naquele lugar, nós cremos no milagre do Senhor sobre você. Então se prepare, dia 30 de abril você será impactado com uma subida ao monte como você quase nunca viu. Poucas pessoas sobem ali. Mas nós vamos declarar o poder de Deus sobre a nossa vida crendo no milagre. Então não deixa de enviar o teu pedido para o e-mail atendimento.bispavirginiarruda.gmail.com juntamente com o seu voto, se Deus tocar no seu coração. Para você que não conseguiu fazer a sua inscrição para a caravana do ato profético em outubro em Israel, nós abrimos mais 25 vagas. Então corre e chama agora no WhatsApp 011 9 11 58 22 35 E leva sua família para ser batizada por mim no Rio Jordão com vários atos proféticos que vão mudar a sua vida. Chama agora no WhatsApp e garanta a sua inscrição. Segunda Coríntios capítulo 9 Versículo 6 em diante Diz assim E digo isto O que semeia pouco Pouco também seifará E o que semeia em abundância Em abundância também seifará Cada um contribua Segundo propôs no seu coração Não com tristeza Nem por necessidade Porque Deus ama O que dá com alegria Deus é poderoso Para tornar abundante em vós Toda graça Afim de que tendo sempre em tudo Toda suficiência Supera bondez Em toda boa obra Conforme está escrito Espalhou Deu aos pobres A sua justiça permanece para sempre Ora Aquele que dá semente Ao que semeia E pão para comer Também Multiplicará A vossa Sementeira E aumentará Os frutos Da vossa Justiça Para quem tudo Enriqueçais Para a Beneficiência A qual faz Por nós Se deem Graças a Deus Hoje eu quero Falar Do dá Eu não quero Falar somente De ofertas Dízimos Nessa palavra A Bíblia vai dizer Que quando nós Damos algo Para alguém Como aqui no livro De Coríntios Paulo vai dizer Aquele que deu aos pobres Aquele que semeou Ele colheu Ele colheu De uma forma Multiplicadora Muitas vezes Nós retemos O que Deus Nos manda dar Fazemos campanhas E votos Com Deus E quando o Senhor Nos abençoa Nós temos Pena de abençoar Querido É dando Que se recebe Eu vou te dar Um testemunho meu A minha vida toda O Senhor me disse Virgínia Eu quero Que você Abençoe pessoas Eu quero Que você Ajude aqui Ajude ali E eu nunca Perguntei Senhor Se eu ajudar Fulano Vai faltar Para mim Se eu tirar Do meu Vai faltar Para mim Eu sempre Respondi Sim Senhor Se a ordem É tua Eu sei Que o Senhor Vai suprir Em tudo As minhas necessidades Nós temos Um problema Muito sério Nós somos Egoístas Nós não queremos Dividir aquilo Que Deus colocou Nas nossas mãos Nos tempos antigos Os apóstolos Eles pegavam O povo E todos Dividiam Em partes Iguais Mas hoje Quando alguém Tem Retém E mesmo Que Deus Diga Abençoa A vida De fulano Você continua Olhando e dizendo Eu vou Dar o meu Dinheiro Para aquela Pessoa Eu vou Ajudar Aquela Pessoa Eu vou Abrir Essa porta Para aquela Pessoa Querido Eu quero Te dar Uma ferramenta De crescimento Espiritual E material Nessa manhã Tudo Que você Faz Por alguém Faça Pensando No céu Tudo Que você Der Para alguém Dê Pensando Nos céus Porque é O senhor Que vai Te retribuir Setenta Vezes Mais Tudo Que você Faz Pela vida De um Pequeno Paulo Vai dizer O que semeia Pouco Pouco Também Se fará Tem pessoas Que só Sabe Abençoar Com Miséria Com O resto Ei Se você Não gosta De sobra Não Dê sobra Se você Não gosta Do que Sobra Do que Resta Gosta Do melhor Dê o melhor As pessoas Quando vão Ofertar Ao senhor Também Fazer Os seus Votos Ou até Dizimar Tem muita Gente Que pega O dízimo E diz Que é Voto Querido Dízimo Não é Voto São Coisas Diferentes Um dia Desse Eu recebi Uma Pergunta Bispa Posso Pegar O meu Dízimo E Comprar De cesta Básica A Bíblia É clara Quando Diz Que o Sacerdote Precisa Administrar O seu Dízimo O que Você vai Fazer Com a Sua Oferta A Bíblia Não fala Ao respeito Disso Mas Dízimo É o Sacerdote Que tem Que Administrar E E Essa Manhã Eu quero Te Dizer Se Você Frequenta Uma Igreja Se Você Tem Um Pastor Se Você Tem Alguém Que Ora Por Você Alguém Que Chora Por Você Não Tenha Pena De Dizimar Querido Aí Você Diz Ah Mas O pastor Vai Gastar O meu Dinheiro Sei lá Como O pastor A pastora Seja lá Quem For Vai Prestar Contas Com Deus Escuta Uma Coisa Ninguém Está Livre Da Punição Ou De Pagar Pelos Seus Próprios Atos Diante Do Senhor Aqui Se Planta E Aqui Se Cole Isso Em Todas As Áreas Da Nossa Vida Mas Paulo Vai Dizer Cada Um Contribua Segundo Deus Colocou No Seu Coração Não Com Tristeza Nem Com Necessidade Porque Deus Se Dá Com Alegria O Problema É Se Deus Toca Para Ofertar A Pessoa Reclama Se Deus Toca Para Doar Cesta Básica A Pessoa Reclama Se Deus Toca Para Dar Um Prato De Comida A Pessoa Reclama Se Deus Toca Para Você Pagar A Escola De Alguém A Pessoa Reclama Se Você Ganhou Uma Causa Na Justiça Deus Te Manda Abençoar Você Reclama Você Não Reclamou Quando Ganhou Querido Então Não Retém Para Que Os Céus Também Não Se Fechem Sobre A Tua Vida Quantas Pessoas Estão Nesse Momento Precisando Que Você Estenda A Mão Quantas Pessoas Estão Chorando Com Necessidade Do Seu Lado E O Seu Egoísmo Não Te Deixe Estender A Mão Vou Falar Algo Aqui A Bíblia Diz Que É Mais Fácil Passar Um Camelo No Fundo De Uma Agulha Do Que Um Rico Entrar No Reino Dos Céus Nós Estamos Numa Campanha Gerando Meu Milagre E Tem Muitas Pessoas Que Tem Condição Que Elas São Infelizes Triste Elas Não Têm Alegria Vive Uma Vida Atormentada Mas Também São Pessoas Que Não Tem Coragem De Abençoar Ninguém Quanto Mais Tem Mais Quer Querido Se Eu Puder Te Dar Um Conselho Abra O Teu Coração Abre A Tua Mão Ajuda O Próximo Deus Tem Mais Para Te Dar Deus Tem Mais Para Te Entregar Se Você Quer Gerar O Seu Milagre Deus Não Vende Milagre Mas Deus Se Agrada Quando Nós Damos Com Alegria Não É A toa Que No Livro De Malaquias O Senhor Vai Falar Tragam Tudo Que É Meu Por Direito A Minha Casa E Façam Prova De Mim Quando Deus Fala Faça Prova De Mim Não É Só Na Vida Financeira Não É Na Saúde É No Casamento É Na Família É Em Todas As Áreas A Gente Quer Ser Abençoado Mas A Gente Não Quer Abençoar Abençoe Sim O Seu Líder Abençoe Sim A Sua Igreja Abençoe Sim Quem Está Do Seu Lado Abençoe Sim O Líder Que Ora Por Abençoe Uma Obra De Caridade Abençoe Uma Instituição Você Não Tem Noção Do Que Deus Vai Fazer Por Você Hoje É O Dia Que O Espírito Santo Me Fala Que Você Vai Plantar Você Vai Semear E Através Dessa Semente Deus Vai Começar A Gerar O Seu Favor Arabacalabachou Darabacai Deus Está Quebrando Essa Manhã No Nosso Coração Espírito De Ingratidão Esse Demônio Que Não Deixa A gente Abrir A mão Para Abençoar A vida Das Pessoas Está Repreendido Em nome De Jesus Você É Canal De Benção E Você Vai Prosperar Querido Através Das Sementes Que Você Lança Na Vida De Alguém Que O Senhor Possa Te Fazer Superar Os Medos Que O Senhor Possa Te Fazer Superar Os Traumas Do Passado Que O Senhor Possa Ungir Os Teus Olhos Para Que Você Não Olhe Para O Homem Mas Olhe Para Deus E Que Tudo Que Você Semear Tudo Que Você Plantar Seja Em Ministérios Seja Na Vida De Alguém Que Deus Venha Te Honrar Mas Eu Não Peço Que Ele Te Honre Com Dinheiro Eu Peço Que Ele Te Honre Com Paz Com Saúde Com Felicidade Com Integridade Que O Senhor Abra As Portas Para Você Que Você Deite A Cabeça No Travesseiro E Durma A Noite Inteira E Que O Senhor Realize O Desejo Do Teu Coração Eu Te Abençoo Essa Manhã E Eu Declaro Que Toda Semente Que Você Plantar Nesse Dia Hoje É Dia De Plantação Deus Te Dê A Trinta Setenta Cem Por Um E Que O Nome Dele Seja Exaltado Que As Comportas Celestiais Se Abram Sobre A Sua Vida E Que O Milagre Aconteça Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo E Não Esqueça Se Você Desejar Se O Senhor Tocar No Seu Coração E Você Quiser Enviar Um Voto Para Essa Campanha Votos E Ofertas E Dizmos Que Abençoam Pix É 40358 687 Mil Ao Contrário 56 Pai Abençoa As Ofertas Dos Teus Filhos Os Votos Senhor Recompensa Abra As Janelas Do Céu E Faz O Milagre Acontecer Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Agora Canta Comigo Cinco Vezes Gerador De Milagres O Gerador De Milagres Declara Em Que Você Está Gerando O Seu Milagre Que Deus É Com Você E Que O Espírito Santo Te Fortaleça Canta Declarando O Poder De Deus Sobre A Sua Vida As Muralhas Vão Cair E O Nome Do Senhor Será Exaltado Hoje Sempre Nome De Jesus Que O Senhor Te Abençoe Te Guarde Que O Senhor Faça Resplandecer O Rosto Dele Sobre Você Te Dê A Paz Amanhã Se O Senhor Deixar Eu Volto Na Palavra Do Dia Dia O Cheirador De Milagres O Cheirador De Milagres